E aí Gamers, Catu aqui com mais um vídeo para vocês! Finalmente liberou GTA V, versão PS5, PS4, para quem tem a Plus extra assinada, vou trazer os primeiros minutos aqui para gente ver como o game é, pessoal GTA V, por que eu estou assim entusiasmado? Já zerei duas ou três vezes, se eu não me engano, no Playstation 3, no Playstation 4 e no PC, no 5 não zerei ainda não, então essa aqui é a versão do 5, eu não tenho a versão do 5, eu tenho a versão do 4, então estou aqui para ver, diz que é melhor né, graficamente, rapidez, FPS e tudo mais, convido a você a se gostar do vídeo a se inscrever, compartilhar, deixar o like com mais calcinha porque o YouTube não intervite para ninguém, vamos lá pessoal, vai ser uns minutinhos aqui, só para conferir o game, game play para vocês, com muito carinho, vamos lá, moda história né? Lando Norte, welcome! Get out of there! Alright, everybody, pay attention, no one gets hurt! Go! Open the door! They'll get worse than her! Hey! Hey! Come on! Come on! Come on! Finalmente! Eita! O trevo é... O trevo é loucão, hein? Come on! O trevo é loucão! O trevo é loucão! Come on, Nester, estamos dando tudo que você quiser! Eu não tenho que pensar nisso! Ah! 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 Pessoal, talvez eu traga a game play sem... Ah! Outro plastic, não se acertar! Não se acertar! Certo! Um 4k, beleza? Para a gente ver depois. Ah! Ele vai nos matar aqui! Deixa nos soledores! Nós não fizemos merda para você! Vaza! Vaza! Anda! Aí! Tudo certo! Telefone para! Eu estou fazendo a chamada. Boom! Vamos pegando dinheiro já daqui pra lá, né? Ah, há suficiente aqui pra todos nós gostaríamos. Depende de como você vai olhar. Vamos, move! Calma! Dê-la! Eu tenho ele! Eu vi seu rosto, eu te lembro. Você pode pegar mil coisas todos os dias. Eu vi esses olhos! Ele está louco! Ninguém está louco, eu acho. Fique legal. É isso aí, rapaz! Está saindo muito do jogo, viu? Dublado por IA. Ah! Você não tem que fazer isso! Vamos lá! Tem hora de gritar mais tarde. É, você está certo. Vamos lá! Eu estou me envisando a Administration. Eles estão sem timers! Então, pegue-se! Vá. Não me veia! E eu vou agora! Vou gravar a barreira! Eu vou fazer isso! Demo, você não me engano! Bate, calma! Não me engano! Fiquem Os levais! O que é que é que é? Quem é que é que é? O que é que é? A gente tem que pegar o carro. Você quer que o cara de Deus? Você quer que o cara de Deus? Eu sou a minha guess. Eu vou tirar a raiva para eles. O que é isso? O que é isso? Gete de fora ou se faça consequência. Os cacos de cacos. Desculpe! 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 Não seja um idiota! Vamos mover! Vamos! Volta para a porta! Move! 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 O carro está aqui! Vamos! Move! Vamos! O garoto poderia ter falado! Isso não era o trabalho desse lugar! Sai daqui! Você não deveria ter sido um copo! Vamos! Volta para o carro! Ele deveria estar lá! Desculpe esses caras! Temos uma janela! Vamos! 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 Vê essa coisa? Eu vou colocar aquela garota na mesa do escravo! Vê isso? Sim! Você é um verdadeiro santo! Vamos! Vamos! Você é louco mesmo! Como isso aconteceu? Vamos! 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 Eu acredito que você ia fazer! Boa! 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 Vamos mais rápido, podemos cair o trem! Estamos chegando lá! Cops! Estamos chegando! Ficou! Eles não estão fazendo esse carro ainda! Mano, eu vou acreditar nesse bairro quando tenho um olho no ele! Ficou! 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 Ficou, ficou! Ficou! Cair o trem, cara! Ficou! 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 Errei! Está bonito o jogo, hein? Bem melhor que a versão do PS4, muito melhor. Vou trazer gameplay pra nós aí, pessoal, do jogo de continuação, beleza? Não! Ei! Fique na plana! Fique na plana! Eu vou trazer 4K não, beleza? Eu vou trazer em full 60, em online, multiplayer online, beleza? Esse é o primeiro aqui, só pra anunciar que a gente tá liberado desde ontem, né? Liberou ontem. Eita! É um pedaço! Alguém vai falar! Ok, o Brad vai estar bem, nós temos que sair daqui daqui! Fique na cabeça! Oh, Jesus! Key, você tem que sair daqui! Eu vou deixar você, Marky! Vai! Oh! Meu Deus, eu não vou ficar... Fique na cabeça! Não! 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 Mere, você cacete de cacete! Eu não acredito! Eu estou com medo aqui! Acabou! Como é que tem cara que fala que não gosta de GTA, velho? Eu não acredito! Fique na cabeça! Todos vocês! Ah! Jogador de LoL, jogador de... Perfect World, jogador de... Fique na cabeça! Que não gosta de GTA! Ah! Sem citar nomes aí, né, Gabriel? Se você estiver assistindo um abraço aí pro Gabriel depois... Matetife, ele não gosta de GTA, gente! Tem condição? Tá bonito, hein? Essa versão aqui tá bonita, eu até desinstalar a outra do Play 4 que eu tenho instalado aqui. Obrigado aí, dona Sony! Então tá aí, pessoal! GTA V versão PS5! Liberada aí pela Plus Extra! Eu tive que... Eu assinei, pessoal! Eu não ia assinar, assinei a Plus Extra por causa desse jogo. Esse é o primeiro jogo, né, que eu vou estar trazendo. E vou fazer mais três da Plus Extra que se destacam, beleza? E essa aqui... Eu vou estar dando continuidade aí de vez em quando. Nós estamos jogando online aí, né, no modo história. Aí esse policial não tá muito convencido, não. Ele tá no enterro do Michael. Será por que que ele tá lá, hein? O dinheiro sumiu? O corpo sumiu? Olha quem tá aí! Filha da mãe! Caboclo que esperto do carai! Passou todo mundo pra trás, então o próprio amigo não matou um ainda. Mas nós sabemos... Que você vai mostrar glória a nossos amigos. Última vez virando GTA V também, pessoal. Vou continuar, beleza? Gameplay... Vou continuar... Vou... Até zerar, porque depois, né... Quem sabe eu zero até chegar aos seis... Que eu jogo os pouquinhos... Então tá aí... Início da gameplay... Seu filho, James... Ele é um bom filho? Ele é um bom filho? Um bom filho? Por quê? Ele ajuda os pobres? Não. Ele senta na sua assa todo dia... E ele jogando o game... Ele joga no game... Ele joga no game... E se essa é a nossa assa... O que é esse país se escraiu? E o que é você? O que é eu? O que é eu? Ei... Eu não tinha as vantagens que aquele filho tem. Ao tempo que eu era seu, Eu já estava em prisão duas vezes. Eu roubava bancos. Eu roubava pernas. Eu roubava por cães. Eu roubava de droga. E você considera eles... Achievementes? Essas eram as oportunidades que eu tive. Pelo menos eu levava. E onde essas oportunidades... Te trouxeram você, Michael? Eles me pegam... F*** aqui. No final da rua. Com uma grande casa... E um garotinho... E eu estou ficando falando com você... Porque ninguém mais não dá uma dada. Oh, eu estou vivendo um sonho, baby. E esse sonho é f***. É f***ing f***. Deixe tudo sair. Eu acho que eu só fiz. Oh... Eu acho que é tudo que temos tempo para. A mesma hora na semana? Eu acho que... Eu acho que... Eu tenho que dizer... Eu não sei que essa coisa funciona para mim. Eu acho que... A sensação de... Overriding futilidade... É uma parte importante do processo. Embrace isso. O que você diz, Doc. Tchfin server que trata de pantaloga semaines. É uma parte 0É. Tcha contractor em CTEX. Tchao. 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 Tchau, tchau. 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 Pronto. Estacionamento grande, hein? Tchau, tchau. Opa, eu estraguei o carro todo. Então tá aí pessoal, GTA V versão PS5, eu não tinha jogado ainda a versão do PS5, tá muito mais bonito hein. Eu não entendo você, mano. Você é um racista e eu não gosto de você. E eu não vou te vender esse carro, eu não vou. Você faz minha pele escrapar, você neo-nazi. Você é todo o mesmo, você é desgustante. Esse racista me insultou. Ei, o que é, pô? O que você chama de um cara? Não, não, eu não chamo ninguém de um cara. Oi, o que o diabo? Eu quero dizer... N-word. Isso não é legal, cara, eu não digo isso. Você é certo e você deve manter isso certo, porque esse cara aqui, ele é um negócio internacional, um multiculturalista. Isso eu não poderia ter falado melhor eu mesmo. Ah. Mas, sério, talvez ele não seja um racista. Mas eu não acho que ele é o suficiente para um carro como esse. Espere um segundo. Esse cara aqui? Ele? Dê ele um carro. Isso é um carro verdadeiro. Eu acho que você é certo, Lamar. Você recebe uma taxa. Eu entendo. O dinheiro é um problema, hein? O dinheiro não é um problema. Essa é a melhor parte. Olha, cara, eu tenho que ir. Ei, Simeon. Eu estou fora. Eu entendo. É a melhor parte, mano. Então, Jimmy. Você está seguro de que você é um homem suficiente? Pegue o carro. Claro. Ok. 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 Eu não vou entrar no carro. Não vou entrar no carro. Não vou entrar no carro. Olha isso aqui. Eu vou entrar em um sixty ml. Não estou mais 간 kasos aos gordos. Quem você tenta impressir? A sua irmã Denise, com toda aquela a**, ela tem a**. Ela cresceu, sim. Ela cresceu como um idiota. Não, ela é sexy. Sexy? Ela é mais obsesiva com sexo, a**. Não, eu sou louca para o penis, é exatamente como eu gosto do momento. Ah, a casa dele é pertinho. Mano, a**, é bom estar em casa. A casa dele é pertinho. Na loja. O que? Ah, f*****. Uh, Hunter. Vocês estão me dizendo? Oh, ele está aqui. Nós vivemos em cima de um outro. A**. 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 Então tá aí pessoal, GTA V versão PS5, eu não tinha jogado ainda, acho que eu vou dar uma dormida aqui, pra salvar o jogo né. Joga missão novamente, pra salvar o jogo, vamo dormir, salvar, sim. Então tá aí pessoal, essa aqui é a primeira parte de GTA V e PS5 pessoal, eu vou tá trazendo mais gameplay, um pouco com facecam, um pouco sem, eu quero trazer ele 4K e não tem como trazer 4K com facecam, beleza? Mas tá aí, muito obrigado quem assistiu esse início da gameplay. Agora eu vou trazer o outro jogo da Plus Extra, que eu vou tá trazendo 3 jogos né, pra gente ver os jogos aqui, que vai estar liberado. Muito obrigado quem assistiu, um abraço e até o próximo vídeo!